Esse é o Brendon, ele tem 8 anos e é aluno da segunda série. Um menino de sorriso farto. Brendon, Brendon, Brendon. Mas nem sempre foi assim. Aos 3 anos, Brendon viu a mãe ser assassinada pelo namorado da avó. E parou de sorrir. Aí, fechou pro mundo, porque aquilo tudo que a gente tinha, sempre brincando, sempre rindo. Ele já era uma família muito feliz, entendeu? Há um ano, a vida do Brendon começou a mudar. Foi quando, nessa quadra aqui, que fica bem ao lado da casa dele, ele encontrou o professor Wanderson e o basquete. Nas horas vagas, treina também meninos dessa comunidade na Zona Oeste. Entre eles, claro, o Brendon. Isso aí, isso aí. Boa, boa. Boa. Ele chegou aqui meio cabivacho, fechadão, quase não falava com ninguém. E através do tempo aí que ele foi participando das aulas, a gente foi fazendo isso com ele, um trabalho intensivo, que não foi nada técnico, mas sim mais emocional, porque a gente tinha que dar amor, carinho e atenção. É isso que ele precisava. E a gente fazendo esse trabalho aí, ele conseguiu se abrir pro mundo aí. Arley Globetrotter, você não gosta, né? Eu gosto. Se pudesses fazer um pedido hoje, que pedido você faria? Vou me entrar lá no Arley Globetrotter. Arley Globetrotter, me aguarda aí! Vixe, Brendon, você viu lá? Show, cara! Nós fomos lá, eles estavam... Você tá sabendo tudo, né, deles? Você tá sabendo que eles estão aí, né? Aí nós fomos lá no treino deles e contamos a sua história, de onde você morava, tudo. E aí o que você queria? Por que você quer ser jogador? O que que deu na sua cabeça, depois dessa infância toda atrapalhada que você já teve? O que que deu na tua cabeça de você querer ser um Globetrotter? Deu porque eu queria entrar pra jogar como eles, pra... Pra quê? É... Pra me jogar como eles e pra mim... O que que você quer fazer? Ah, mas que é bom mesmo, cheirar. É... Jogar como eles. É, mas o que que você, assim, acha que você ganharia na sua vida se você jogasse como eles? Dinheiro. Dinheiro? E pra que que você tá pensando em dinheiro nessa idade? Pra que que você precisa ganhar dinheiro? Hein? Pra me ajudar a minha mãe. Você ajudar a sua mãe? É. E você acha, será, que você vai conseguir uma escolinha... Você já tentou, né? Uma escolinha de graça, ainda não tem, né? Não. O que você queria fazer... O que que você tá querendo pedir pra eles mesmo? Quem sabe eles tão escutando a gente lá... E depois te manda a fita, senhor. Esse é o momento de você pedir. É. O que que você acha que você ia pedir pra eles? Pra mim... Pra lá no Harlem Globetrotters. Pra você ir lá? É. Você quer ir lá e que mais? E conhecer eles, como eles jogam. Você quer ver como eles jogam? É. Tá perto deles? É. E você tem aula hoje de basquete? Não. Você não tem? Tem com o Wanderson, né? Onde? Hã? Com o professor lá, o Wanderson, né? Parabéns, Wanderson. É, o professor tá fazendo um trabalho bem bonito mesmo, Wanderson. E aí, que idade você tem mesmo? Fica em pé. Deixa eu ver. Quantos anos você tem? Oi. Ih, rapaz, mas até baixinho demais pra jogar basquete. Você acha que você vai crescer grandão? Não. Precisa ser grandão pra ser Globetrotters? Não. Não precisa ser grandão? Não precisa ser grande, mas um pouquinho maior que você, né? Não pode ser do seu tamanho. É. E aí, você acha que você queria... Nós temos, inclusive, um outro VTzinho, não temos? Nós fomos lá falar com as crianças. Não tem um pedacinho? É, tem. Tem? Roda lá pra mim. Acho que tem. Senta aí. Será que eles responderam pra gente? Será? Não tem um pedacinho? Olha lá. Olha lá, tem uma meninada que foi lá brincar com eles, olha. É um cara de joelho, né? Olha, eles são legais, mas acho que eles gostam de... É, eles gostam de criança, olha lá. Ele tá jogando, ele tá jogando de joelho. A molecada que conseguiu ir lá, né, conversar com ele. Ó, o olhinho dele brilha aqui de vontade. Olha que legal. Tá lá, né? Aí? Ninguém pega a bola do cara. Olha, um monte de criança e ninguém pega. O cara é bom mesmo. O cara é bom, hein? Você acha que você conseguiria pegar a bola? Conseguiria. É? Ah, duvido. Será? Eu vou fazer uma coisa então. Fica aí sentado aí, Brandão. Já que o sonho dele é fazer, estudar basquete, quem sabe eu tenho alguma coisa que vem. Ah, não, Maria, só falta os Globetrotes no teu camarim agora, né? Ah, e não diz que a gente tem que pensar, sonhar e tudo, e querer? E as coisas, né? De repente a gente consegue, né? Ah, Brandão, acha que vai estar, nós caras vão estar aqui penteando o cabelo no camarim. Quer ver? Tô olhando, tô olhando, tô olhando, tô olhando, tô olhando. Olha, entra. Tá sentindo, cuidado. Um pedaço dos Globetrotes é chegando aqui no nosso estúdio. Olha lá, quem falou que não gostaria? O que é que é isso? É, olha aí os meninos, ó. Aí nós temos aqui várias pessoas que vieram te ver, ó, e te conhecer. Por favor, senta, senta aqui comigo, ó. Vem cá, vem cá, senta aí comigo. Ó, deixa eu apresentar aqui a moçada, ó. Não, 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 não. Nós estamos aqui com a camisa vermelha aqui. O Igor Melete, que é técnico do pré-mirim e do mirim. Senta aqui. Grande Igor. E do Mirim do Flamengo, que veio... Muito obrigada, Igor. Aí eu tenho o... Ah, o Erwin Rockers, River. Yes, it's your... Rocker. The name is Rocker. And your name? Blender. 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 Rodrigues. Where is Rodrigues? Rodrigues? É. No México? Não. República Dominicana. República Dominicana. E o Pedro Gatoni, que é o nosso tradutor, muito obrigada, Pedro. E aí, assim, eu soube que o Igor tem uma notícia para dar para o nosso Brendon. Qual é a notícia? Eu vim aqui em nome do Flamengo, do vice-presidente de Esportes Olímpicos, João Henrique Ares, entregar a primeira camisa. Olha, ganhou uma camiseta. Uma camisa do time do Flamengo. Pode abrir. Muito bom. Tímida. Ganhou... Bom, tem uma camisa do time de basquete do Flamengo, é isso? Só que essa camisa é para você treinar, a Brenda, na escolinha do Flamengo. Não! Yes! Já arrumou agora o time. Trabalho o professor Marcinho lá. Eu sou técnico do pré-mirim do mirim. Trabalho junto com o professor Marcinho, faz um trabalho excelente. E que idade tem as crianças que podem participar? Começa com sete anos. Se eu não me engano, começa aos sete anos. E vai? Até aos dez, onze, ele começa a me mandar para as equipes. Tá. E daí vai até? Começa com ele, depois passa para mim. Tá. Até que idade começa a jogar? Começa a jogar com onze, doze no pré-mirim. Tá. Depois passa para o mirim, treze, que também sou eu. Tá. Depois é infantil, quatorze, quinte. E o time do Flamengo é muito bom, né? É muito bom. Se Deus quiser, daqui a uns dez, doze anos, nós iremos jogando no profissional, como estamos agora na final, né? Vai ser na HSBC Arena agora. Pois é, o que que está acontecendo agora com os meninos, com os Globofroters que estão aqui? Olha, 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 olha aqui igual. Olha que bonito, ó. Olha o cabelo do Rocket. Olha esse cabelo. Olha isso. Ai, não. Stand up, please. Olha, eu vou mostrar o modelito do cabelo, do Rocket. Ó, mas atenção, a câmera vai pegar, ó, desse lado. E, 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 e. Você viu, que bonito? Você não tem nada. Você quer um cabelo assim, Brandon? Quer? Eles estão se apresentando aonde, Diego? Eles vão se apresentar no Maracanãzinho. Tá, que dia? Hoje e amanhã no Maracanãzinho. Depois eles vão pra Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, no dia 16, dia 17, em Florianópolis, dia 18, em Joinville. E aí vocês podiam... 20 e 21, em São Paulo. São Paulo, 20 e 21. Eles podiam mostrar um pouquinho pra gente do que só... Aqui a gente não tem muito espaço, pode ir lá pertinho. Não dá pra eles jogarem, né, porque na verdade aqui não tem altura pra isso, mas a habilidade desses meninos que fazem do basquete é um big show, né? O objetivo dos Globetrotters é esse, não é, Igor? É o basquete de exibição que eles viajam pelo mundo, mostrando... Mas pega lá, Brandon, vai lá. E o Brandon é apaixonado, essa história dele é uma das coisas... Opa! Yes! Vamos ver se você pega, Brandon. E aí, e ele recebeu o convite também pra ir assistir os Globetrotters, né? Amanhã o Brandon vai estar lá assistindo o Globetrotters. Eu queria muito agradecer ao Flamengo, à diretoria do Flamengo, né, Lourinho? Isso mesmo, Igor, Marcinho. O pessoal atendeu a gente muito bem, aos Globetrotters. Show de bola também. Que veio, levantaram cedo hoje, apesar de trabalharem à noite e tudo, pra vir aqui. Muito obrigada, agradeço a todos os técnicos do Globetrotters por mim. E esse sonho não tem preço, quer dizer, esse menino daqui a 10 anos pode ser que venha... Ter um Globetrotters, quem sabe, né, que vai pra lá. Pode estar começando uma história aí. Sim, é o que a gente espera. Não é? Olha o Suu, tem uma bola, Suu? Ele ganhou a bola também? Ele ganhou essa bola. É? Sim, olha, com bola e tudo, já tá pronto pro jogo. Muito bom. Muito obrigado muito, tenha um bom tempo no Brasil. Que eu tenha um bom tempo aqui. Tchau. É lindo o seu cabelo. Sim, eu gosto muito. Valeu, Flamengo. Obrigada, obrigada, ok.